Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira Minha bicicleta com pneus mascados Minha boira negra, meu coca dourado Vim lá da ribeira, enchei de tenaz Outro veio doente e saiu sorrindo Outro teve sempre o mesmo domingo Aquele outro trouxe, me trouxe num vup Aquela milonga de gol de última Ainda ontem fez tempestade Ainda ontem de trás dos montes Agora mesmo há um açude, há um açude que se consome Vagalumes, olhos de boi Sangas, motores, vozes, canções O homem torto que vem de onde Se vai pra longe, se vai pra longe, se vai pra longe Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira Rosa silenciosa e rompe, se esconde De um sonho dentro, de um sonho dentro, de um sonho dentro Capão de sombra, resto de dia Uma caderneta, uma alforria, uma palavra nova Sempre secreta, sempre secreta, sempre secreta Santos de pau ouco, botões de arame A platibanda, a platibanda Bandas de imóveis, de gaita ponto Fogos de nero, boi atalante Valenas de arábia, moreias de fronça A chama acesa de uma pedra pômes Ainda ontem fez tempestade Ainda ontem detrás dos montes Agora mesmo há um açude, há um açude que se consome Vagalumes, olhos de boi Sangas, motores, vozes, canções Um homem torto que vem de onde Se vai pra longe, se vai pra longe, se vai pra longe Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira Rosa silenciosa e rompe, se esconde Palmas no escuro, gritos no gelo Bulbos de fogo, bulbos de fogo Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira Rosa silenciosa e rompe, se esconde De um sonho dentro, de um sonho dentro Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira Que vai se perde, que vem de longe Milonga De um sonho dentro, milonga Que vai se perde, que vem de longe De um sonho dentro, milonga Que vai se perde, que vem de longe De um sonho dentro, milonga Que vai se perde, que vem de longe Vim lá da ribeira